Aí canalha, não dá nada hein, a gente tá aqui na Avenida Inocencio Será, a principal avenida de Carapicuíba Então bora lá, vamos fazer uma arte ali do colecionador nesse muro, não dá nada hein Bom galerinha, no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês a primeira arte de rua do U Colecionador Isso mesmo né, a gente fez uma propaganda de rua do canal do U Colecionador Aqui mesmo em Carapicuíba, na Avenida Inocencio Será Uma das maiores avenidas, a Avenida Principal de Carapicuíba Que fica localizada ali depois da Igreja Amarela, sentido centro né E no episódio de hoje o Troll, grafiteiro há mais de 20 anos né Ele colaborou com a gente aí em participar aí né, eu tô filmando aí exatamente Eu fiz um speedline de 6 horas aí do trabalho dele né E cara, ficou simplesmente incrível né E graças a você inscrito recorrente do canal Você que tá aí no dia a dia acompanhando, participando do crescimento do canal Se Deus quiser, essa vai ser a primeira de muitas que a gente vai tá fazendo Em especial, queria agradecer o Troll Eu deixei umas fotos né, do trabalho dele no final do vídeo Então, quem quiser contratar ele pra fazer algum serviço né O link, os endereços dele eletrônicos estão na descrição Aí galerinha, finalmente terminamos aqui ó O Troll acabou de fazer a arte lá do canal do colecionador Bora lá, vamos conhecer o artista e ver como é que ficou de perto E aí galerinha, beleza? Salve salve! Esse aqui é o Troll, o artista que fez aí a arte do canal do colecionador E cara, mano, estamos na Avenida aqui ó Deixa eu mostrar pro pessoal aqui ó A arte aí Pessoal, o Troll ele é grafiteiro Há quantos anos você faz com ele? Há 20 anos Há 20 anos grafiteiro E quem se interessar, quiser fazer uma arte aí Só contratar ele aí, o endereço dele O endereço dele tá na descrição aí o número dele Rede social, Facebook, Instagram E eu também deixei algumas artes aí E o trabalho dele, então dá uma conferida, beleza? Troll, valeu, brigadão É nóis, tamo junto Uhul! Aí, agradecer todo mundo aí que me ajudou aí Que me apoia aí nessa caminhada aí, nessa luta aí ó Graças a vocês aí a gente deu mais um passo aí no canal Muito obrigado aí, que Deus abençoe Música Transcrição e Legendas Pedro Negri